Olá, meus queridos, sejam bem-vindos na reflexão que está vindo aqui. Escuta, se você reencontra uma pessoa, um ex, uma ex, de anos atrás, será que pode voltar? Pode dar certo? Será que vocês podem se reconectar e viverem uma vida juntos? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos, então, à pergunta dele, que diz assim. André, você acha que um ex, de muito tempo atrás, pode voltar, dar tudo certo, rolar casamento para a vida toda e tals? Veja bem, eu tenho notado nas perguntas, na live, essas perguntas aqui são tiradas da live. Eu tenho notado um número crescente de pessoas que relatam ter reencontrado o ex de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Veja bem, meus amores, me parece que a gente está vivendo num mundo hoje onde as pessoas estão com preguiça de conhecer outra pessoa, principalmente pessoas que já passaram dos 40. Tem aquela preguiça de conhecer de novo, começar todo aquele processo, conhece família, constrói confiança e... Então, parece que buscar no passado é uma alternativa para fugir dessa questão de eu conhecer a pessoa. Porém, a gente não pode perder de vista que se passaram, por exemplo, 15 anos, ainda que tivesse passado cinco anos. Nesses cinco anos, muita coisa aconteceu. Então, aquela pessoa, olha, Heráclito, filósofo pré-socrático, dizia do devir, o vir a ser, tudo, e falava que arqué, ou seja, o princípio primeiro de todas as coisas era o fogo. O fogo representa essa mudança, o vir a ser, tudo se consome, e aí novas coisas se constroem. Então, para Heráclito, o princípio era a mudança. Por isso que tem uma frase de Heráclito que diz, um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque o rio já não é mais o mesmo. Ou seja, aquelas águas que passaram, quando ele entrou, essas águas agora já são outras. Então, o rio tem o mesmo nome. Ah, é o rio São Francisco. Mas eu não estou entrando no mesmo rio. Aquela água que passou, passou. Agora vem outras águas, trazem outras coisas, trazem outras características, e o homem já não é mais o mesmo. E olha que Heráclito é do século IV a.C. Então, quer dizer, a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, de que células estão morrendo, neurônios estão morrendo. Então, quer dizer, o cara que eu era ontem, biologicamente, eu não sou mais o cara que eu sou hoje, já não é mais o cara que eu era ontem. Porque novas células já nasceram, neurônios já morreram, e assim por diante. Cuidado com essa tentativa de reencontrar eis, porque me parece que às vezes é um mecanismo para eu evitar esse mundo, onde eu tenho que começar tudo de novo, onde as pessoas hoje não são confiáveis, ninguém quer nada com nada. Então, a gente tem uma tendência de buscar onde já é uma história que já estava começada. Parece que agora é só eu engatar daqui pra frente. Eu mudei, eu cresci, a pessoa também. É, mas a pessoa também pode estar vindo com outras sequelas, de outros relacionamentos. Então, assim, não é mais aquela pessoa de 10 anos atrás. Então, agora, a pergunta aqui. Pode voltar, dar tudo certo, rolar casamento para a vida toda e tal? Primeiro que impossível saber. Então, seria impossível eu responder essa pergunta. E nem você conseguiria responder. Então, nem você que está dentro da situação, nem você que está ali convivendo com a pessoa, tem como responder se vai ser para a vida toda. Relacionamentos terminam. Então, não pense que porque voltou com o ex, que então, meu Deus, a gente se reencontrou depois de 10 anos, então agora, meu Deus, agora... Então, significa que a nossa vida realmente estava destinada um para o outro. Não é porque a gente reencontrou com o ex, que significa que vai ser, então, para a vida toda a partir de agora. Não é porque a gente começou com uma pessoa nova, que vai ser para a vida toda. Assim como eu posso ter reencontrado um ex, uma ex, e sim, o relacionamento foi profundo, verdadeiro, e foi até a morte de um dos dois. Então, foi para a vida toda? E posso conhecer uma pessoa nova, onde eu comecei do zero, processo de conhecimento, e fui me encantando cada vez mais, fui me admirando, o amor nasce da admiração, fui me admirando cada vez mais pela história da pessoa, pela postura, pelos princípios, a maneira que ela se coloca. Naturalmente, ela me trouxe uma confiança. A confiança foi sendo construída, sim, mas não foi exigida. Eu não tive que falar determinadas coisas, eu não tive que cobrar. A postura que a pessoa tem diante de um relacionamento bate com o que eu tenho. Então, assim, a gente nem precisou ficar de cobrança falando, para não ficar curtindo foto de pessoas, para não ficar... Não, não curti foto de um cara sem camisa, eu, o outro, ela não curti... Eu não curti foto de menina de biquíni, ninguém precisou falar nada disso. A gente já vem com uma carga de relacionamento, onde a gente já tem essas ideias, então, ninguém precisou cobrar nada, então, a confiança foi sendo construída de maneira natural. Então, está vendo? Uma pessoa que eu conheci do zero, e, de repente, essa pessoa que eu conheci do zero, pode ser para a vida toda? Pode. Agora, cuidado com esse lance de ser para a vida toda. Parece que, então, um relacionamento que durou cinco, seis anos, não foi bom. Pode ter sido muito bom, mas ele pode ter encerrado. E está tudo bem também. É só abrir a cabeça, pensar um pouco mais, que, às vezes, a gente ainda fica naqueles padrões hollywoodianos, a gente ainda fica com aqueles padrões dos contos de fada, introjetados dentro de nós. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tem as informações dos meus atendimentos. Muito obrigado, beijo no coração, e, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.